Salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vou começar esse vídeo com uma notícia boa e com uma notícia ruim. A notícia boa é que sextou, tá oficialmente liberado. Desde a hora do almoço, aquele chopinho com os colegas de trabalho, pode pra cima, que, pô, sexta-feira é dia de, pô, relaxar. Relaxar acho que é o termo certo pra definir uma boa sexta-feira. E a notícia ruim é que mais um final de semana, e por um motivo muito triste que são as chuvas no Rio Grande do Sul, a gente não vai ter o Atlético, que sempre fica aquele algo a mais faltando, né? A gente pode ter o melhor final de semana do mundo, mas o furacão acaba fazendo diferença na nossa vida. Saudades de ver um jogo do Atlético, ainda mais quando o Atlético paralisa essa primeira fase de temporada como líder do Campeonato Brasileiro, né? Então eu, pelo menos, tava com gostinho de querer ver mais do Atlético, querer constantemente estar analisando e vendo e entendendo a evolução desse Atlético ao comando do técnico Cuca. Mas como não tem Atlético, a gente vai seguir produzindo conteúdo por aqui. Vou pedir o like de vocês, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal. Esse processo é muito importante pra gente dar vida longa a esse projeto aqui, ao canal 3 pontos e lembrar vocês também que a KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, é a patrocinadora oficial do canal e com apenas a contribuição que você quiser, óbvio, mas você ganha 20% de bônus lá no site da KTO utilizando o código 3 pontos. Beleza? Anota aí direitinho 3 pontos e você tem acesso lá a esse bônus que eu acho que já ajuda no comecinho, que a galera ainda tá se familiarizando ali com as apostas. Rapaziada, eu quero trazer um tema que eu tô com muita vontade de conversar com vocês. Tem alguns temas que a gente tem que conversar, tem alguns temas que eu venho com mais vontade de trocar ideia, porque eu tenho olhado nas redes sociais nessas últimas semanas, quando a gente tem o nome do Atlético vinculado a Dudu, a Rony, a Gabriel Barbosa, o Gabigol, e eu vejo muito esses comentários. Se o Atlético quiser brigar por algo maior, se o Atlético quiser ser protagonista na temporada, se o Atlético quiser disputar títulos com o Flamengo, com o Atlético Mineiro, com o Palmeiras, o Atlético vai ter que fazer um investimento considerável. O Atlético não pode acreditar que da maneira que hoje o clube se encontra, ele consegue competir com esses outros clubes, que aí realmente tem um aporte financeiro bem maior. O Atlético vai ter que abrir o bolso, e só abrindo o bolso, o Atlético consegue competir com essas outras equipes. E esse discurso me incomoda muito, cara. Vou ser bem sincero com vocês, que eu discordo já de início, porque eu acho que você acaba esquecendo tudo que o Atlético vem fazendo. E é um momento muito vitorioso da história do clube, um momento onde o Atlético se coloca numa posição que o Atlético sonha há muito, muito tempo. Quer dizer, um clube constante, um clube vencedor e um clube competitivo. Constante, desde 2018, não tem como não falar que o Atlético não é. Disputando frequentemente Libertadores, ficando frequentemente na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro, indo longe em Copa do Brasil, sendo campeão de Copa do Brasil, sendo campeão de Sul-Americana, finalista de Libertadores. Acho que não tem como não falar que nesses 5, 6 anos, o Atlético se colocou sempre em brigas de Levante. O Atlético se colocou sempre em brigas que, cara, qualquer time gostaria de estar. Em algumas ele foi bem sucedido, em outras ele foi mal sucedido, mas constância, competitividade e grandes vitórias, grandes títulos, não dá pra dizer que esse período o Atlético não teve. E não foi que o Atlético não teve títulos e conquistas e relevância nesse período porque o Atlético investia menos ou porque o Atlético caminhava muito fiel ao projeto que desenvolve desde 1995. O Atlético, no modo Atlético, ele conseguiu competir contra Flamengo, contra Palmeiras, contra Atlético Mineiro em anos muito relevantes. Flamengo 19, Galo de 21, Palmeiras de 22. Anos assim que a gente via a melhor versão dessas equipes. Então o Atlético, ele sabe como bater de frente contra os times mais ricos do futebol brasileiro porque ele já bateu. Então acreditar que a gente tem que investir em Rony, a gente tem que investir em Dudu, a gente tem que investir em Gabigol pra conseguir chegar lá, eu não sei se é por aí. Porque a gente já teve lá. Recentemente a gente tava lá. Esse é o ponto que eu quero trazer pra vocês. Eu não acho que 2013, 2023, que foi uma temporada típica que o Atlético acabou sofrendo um pouco mais, deva fazer a gente esquecer de tudo que a gente construiu e mais do que isso. Esquecer como a gente construiu. Porque foi um Atlético apostando em jovens jogadores, foi um Atlético apostando na evolução de jogadores que já estavam no clube, foi um Atlético que também, eu acho um ponto importante pra gente não ignorar, é um clube que financeiramente cada vez faz mais investimentos. É um Atlético que numa primeira metade de temporada, como é em 2024, investe 80 milhões de reais. Isso pode parecer pouco se você olhar pro vizinho, mas no final das contas, é um grau de investimento que a gente já sonhou que o Atlético fizesse. É sempre importante lembrar que nosso último grande momento, que foi o título da Sul-Americana de 21, junto com a final da Copa do Brasil, nosso título de relevância ali, o Atlético tinha uma folha 10, 11 vezes menor que do Flamengo. E lembrando que naquela temporada a gente eliminou o Flamengo metendo um 3x0 no Maracanã. Hoje o Atlético tem uma folha 5, 6 vezes menor que desses times, o que mostra um investimento crescente do Atlético. E dá pra dizer que no futebol brasileiro, em proporcionalidade, o Atlético talvez seja o time que mais aumente o investimento. O Atlético seja o time que talvez mais cresça a sua capacidade de investir em sua realidade financeira. Porque é um clube que também vem conseguindo ter ali superávit atrás de superávit. E se em algum momento, por exemplo, trazer o melhor zagueiro da Libertadores passado, trazer o melhor lateral das Américas, trazer o artilheiro da Copa Sul-Americana, trazer jovens jogadores de 15, 25 milhões de reais, parecia inviável, hoje já não é mais. Hoje, o torcedor do Atlético tem que lembrar que ele vive algo que ele sonhou. Numa capacidade financeira relevante. Numa capacidade financeira que bota o Atlético constantemente ganhando disputas, como por exemplo o Guadalho Rodói com o Corinthians, ou o Guadalho da Roma com o Zappelli. É algo pra você ficar atento, sabe? Então, ficar cobrando mais investimento, mais investimento, mais investimento, é necessário. O Atlético precisa de reforços. O Atlético precisa equilibrar o desenvolvimento de jogadores com jogadores mais prontos, e ninguém tem dúvida disso. Mas eu acho que jogadores de um, de dois milhões, às vezes faz com que a gente ultrapasse um time, ultrapasse a ordem natural das coisas, que em algum momento naturalmente chegaria pro Atlético. Que em algum momento as coisas, elas seriam, assim, naturais pro clube. Vai chegar o momento que o Atlético vai poder contratar os protagonistas do futebol brasileiro. Mas só vai chegar esse momento porque o Atlético tem gestão, porque o Atlético é um clube organizado, porque o Atlético é um clube que sabe fazer futebol. E é isso que eu defendo aqui. Que o Atlético se mantém esse clube organizado pra que quando chegar esse momento, o Atlético poder aproveitar da melhor maneira possível. Sabe? Porque financeiramente, a gente sabe que existe um passo muito importante pro Atlético dar, que é a questão da SAF. E até pensando no aspecto SAF, o Atlético precisa estar organizado financeiramente, organizado até em questões fiscais, não pode ter tanta dívida, trabalhista e tudo mais, pensando, quando esse investidor chegar, exclusivamente potencializar a equipe. Exclusivamente fazer com que o Atlético se torne um time melhor, não pensar em pagar dívida. Então esse processo SAF também depende da organização atual. Basicamente tudo depende da organização atual. E, ah, Thiago, um clube com tanto superávit vai se desorganizar a partir do momento que contrata jogadores de um milhão por mês? Talvez. Porque não é só contratar jogador de um milhão por mês. Você precisa fazer uma reestruturação salarial de todo o seu elenco. E se hoje a gente comporta bem uma folha de oito milhões, que já foi muito mais perto do três, do quatro, e hoje é de oito, e se aproxima do dez, do doze, do quinze, e se a gente comporta muito bem isso hoje, talvez uma desorganização e uma reestruturação salarial faça a gente ter uma folha de vinte, mas uma folha de vinte como Corinthians, como Vasco, que não permite eles competirem no mais alto nível como eles sonham. Ser muito caro e pouco funcional. É esse o meu grande receio. É esse o meu grande medo. E, assim, eu tenho certeza com o que o Atlético tem hoje em todos os sentidos de estrutura, de elenco, de jogadores, o Atlético consegue competir com esses outros clubes. Só que é um grau de competição diferente. O Borussia Dortmund eliminou o PSG. O Borussia Dortmund eliminou o Atlético de Madrid. O Bale-Leverkusen chegou em final europeia. A Atalanta eliminou o Liverpool. Então, esse modelo de descobrir jogador, desenvolver jogador, lapidar talento, apostar em uma construção de time, numa ideia de jogo, cara, não é pouco funcional, não é pouco efetivo, não é pouco eficiente. E a gente está vendo no mundo como um todo. Eu tenho muito orgulho da maneira como o Atlético faz futebol, porque eu tenho certeza que, em questão de eficiência e tempo de projeto, o Atlético é um dos clubes mais bem-sucedidos do mundo. Nesse sentido, sabe? E eu fico pensando na próxima janela. O que a gente pode fazer para não se desorganizar na próxima janela? O que a gente pode fazer para continuar sendo um clube que se reforça constantemente e contrata sempre boas peças e também consegue manter uma saúde financeira, uma saúde organizacional. Porque sempre vem aquele papo, né? Ah, mas o Atlético é um clube de futebol, o Atlético não é gestão. Gente, sem gestão, sem dinheiro, sem organização financeira, ninguém compete. Ninguém compete. A gente vê, por exemplo, o que aconteceu com o Cruzeiro. A gente vê, por exemplo, os clubes que a gente cita aqui, que hoje a gente queria estar no mesmo patamar financeiro, Flamengo, Palmeiras, tendo que dar dois passos para trás para aí poder sim progredir. Porque organização, institucionalmente, vamos nesse termo que é melhor, eles estavam desorganizados. Eu não quero ver o Atlético ter que dar passo para trás. Eu quero ver o Atlético só aumentando o poder de investimento e o poder de descobrir jogador e o poder de olhar o mercado e entender onde tem talento. Palmeiras, Flamengo, Galo, não conseguem descobrir um Zappelli, não conseguem descobrir um Esquivel, não conseguem descobrir um Canobre, não conseguem descobrir um Fernando, não conseguem descobrir um Gamarra. Porque esses clubes, eles, mercadologicamente, eles estão muito voltados a jogadores caros, a jogadores mais simples ali. Só que o fato do Atlético ver talento onde eles não enxergam, eu acho que diferencia o Atlético dessas equipes e potencializa o Atlético. Porque, beleza, talvez o Arrascaeta esteja mais pronto que o Zappelli, mas bem desenvolvido, a gente pode ter uma noite brilhante do Zappelli que se equipare a do Arrascaeta. Como, por exemplo, o Nicão, o Pablo, o Rony, o Bruno Guimarães, o tantos outros de gerações anteriores já não fizeram a diferença em prol do Atlético. E hoje, por exemplo, eu sinto muito mais esses clubes, tentando, assim, Flamengo, Palmeiras e Galo, hoje querem ser mais Atlético do que o Atlético a ser esses clubes. Eu vejo o Palmeiras de Hendrick, de Estevam, Flamengo de Lohan, o Galo de Cadu, de Alisson, esses clubes tentando ser mais saudáveis financeiramente e serem mais funcionais na hora de encontrar talentos. É muito fácil você pagar 50 milhões num cebolinho. É muito difícil você ir atrás de um canóbio esperar ele maturar e ele desenvolver. Mas até esses clubes estão percebendo que o modo Atlético é o que vai permitir, volto a dizer, constância, competitividade e título. Time caro, jogador caro, não é sempre sinônimo de título, gente. Time caro, jogador caro, não é sempre sinônimo de relevância. E não que eu não queira essas peças no Atlético. Eu quero essas peças no Atlético. Eu acho que em algum momento vão ser fundamentais e eu entendo muito o sonho do torcedor que essas peças de impacto cheguem. Mas nesse momento o Atlético olha pra campo e tem jogador de seleção brasileira, seleção paraguaia, seleção uruguaia. O Atlético olha pra campo e pode bater de frente com o Palmeiras, pode bater de frente com o Inter, pode bater de frente com o Galo, com o Flamengo. Ah, mas no momento de título vai ser muito difícil. Vai, vai ser difícil pra caralho. mas tá tudo bem. Ninguém tá com pressa. Eu entendo que o ano do centenário seja um ano que o Atlético queira ganhar. Eu entendo que o ano do Atlético em 2024 é um ano especial. E talvez, por ser um ano especial, mereça um investimento a mais. Se, por exemplo, chega um Gabigol, eu entendo, caralho, Petralha quer ganhar algo nesse ano. É um ano pra ser um ano diferente na história do clube. mas tirando isso, seguir o projeto Atlético é quase uma obrigação de um clube que já tá 30 anos no projeto. Você tá 30 anos em um projeto. Você vai abandonar esse projeto? É impossível. É impossível. Então, a pergunta que eu fiz, é só investindo muito dinheiro que o Atlético vai conseguir chegar lá? Não, cara. E olhando pra essa próxima janela, a impressão que dá é que talvez o Atlético precise contratar, sei lá, um lateral mais defensivo que consiga fazer um terceiro zagueiro, que libera Esquive e Godói, um meio campo pra dividir responsabilidade criativa com o Zappelli, com o Fernandinho, sabe? Um jogador ali que potencialize o Canobi, um jogador que faça uma estrela de ser mais funcional. Às vezes, a cereja do bolo já tá no próprio elenco do Atlético. Às vezes, a cereja do bolo tá na frente dos nossos olhos e a gente não tá percebendo. E a gente vai contratar peças pontuais pra que essas peças que já estão no clube sejam ainda mais potencializadas. Às vezes, o protagonista ele não tá fora. Às vezes, o protagonista tá dentro. E eu olho pra campo, vejo o Esquivel, vejo o Fernandinho, vejo o Zappelli, vejo o Camóbio, vejo o Bento, vejo o Gamarra, vejo o Thiago, vejo o Kaique, vejo o Pablo, vejo o Maestriani, vejo o Eric, vejo um Leonardo Godói e eu tenho certeza que esse time pode competir e competir forte. Tá bom, pessoal? Tamo junto é nós.